E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar para vocês o que nós faríamos para vir para o Canadá, se fossem os planos de agora, né, 2024. Esse vídeo vem sendo inspirado, digamos assim, pelo comentário do Paulo, Paulo Gonçalves. Então, o Paulo, ele deixou duas perguntas, né, em vídeos diferentes da gente aqui. Uma, ele pergunta, né, o que a gente faria se a gente estivesse no Brasil para emigrar hoje, pelo programa rural, e na outra, ele pergunta se vale a pena fazer um colégio privado, né. Então, a gente vai aqui, ao decorrer do vídeo, responder essas perguntas aí que ele deixou aqui. Um breve resumo da nossa história, que a gente veio para o Canadá aqui, a Bel veio com o visto de estudo e eu vim com o visto de trabalho. E antes de terminar os estudos, a Bel conseguiu emigrar, né, a gente conseguiu emigrar pelo programa rural. Foi com a experiência da Bel do Brasil, né. Essa foi a estratégia que nós utilizamos. A ideia seria, depois que terminar o colégio, se não conseguíssemos emigrar, era ficar aqui a maior parte de tempo possível, né, para criar essas conexões e futuramente emigrar, né. Tentar emigrar sempre o mais rápido possível, né. É, porque daí quando acabasse o colégio, no caso, eu fiz dois anos, né. A gente teria mais três anos de permanência no país só trabalhando. Então, aí a nossa imunologia está muito melhor, né. Então, se a gente não conseguisse emigrar pelo programa rural, né, estando aqui, como na época que a gente vê o programa super novo, né, ninguém conhecia, a gente ainda teria como ir para o Atlântico ou para algum outro lugar, né. Foi isso que a gente pensou na época. Se a gente não tivesse nenhum dinheiro para investir, né, no Plano Canadá aí, a gente tentaria vir do Brasil, talvez com o Work Permit fechado, isso é, tentaria aplicar para vagas de emprego que dão LMIA, né, até que eu falo nesse outro vídeo aqui, como você faz para aplicar. Então, aplicaria para vagas que vem com LMIA, daí viria para cá com o Work Permit fechado, isso é, você poderia trabalhar somente para aquela empresa ali. E daí, já estando aqui no Canadá, seria mais fácil, né, para você conseguir se qualificar posteriormente para um programa de imigração. Você também poderia ir em paralelo, mas no caso de você já ter, né, todos os requisitos, ter prova de inglês, ter a validação de diploma, caso assim, você poderia aplicar, né, para uma vaga de emprego, né, uma job offer de alguma cidade participante do programa rural, né, ou participante do programa do Atlântico, que é bem parecido, só que o programa do Atlântico tem uma lista de empresas, né, que fazem parte. Também daria, mas daí nesse caso você teria que ter algum dinheiro para investir na prova de idioma, né, na validação de diploma, e teria que ter a comprovação da experiência profissional. Se você não tem experiência profissional, né, comprovada, e não tem como ter uma equivalência de diploma, não tem dinheiro para investir nisso, e numa prova, daí teria que vir com um work permit fechado, né, através de uma job offer com LMA. Uma outra opção é que se nós tivéssemos um dinheiro bom, a gente optaria por fazer um college privado, né, ou um college público, né. O college público, ele é um pouco mais caro que o privado, fazia um college público de um ano, né, ou a primeira opção seria um college privado, que é um pouco mais barato. E a vantagem do college público é que ele te dá o PGWP, que é uma permissão para te ficar mais um ano, quando você faz um college público de um ano, ele te dá uma permissão de mais um ano para ficar aqui no Canadá, trabalhando full time, e o de dois anos dá três anos para te ficar aqui no Canadá, trabalhando full time, né. Isso o college privado não dá para você, né. É, lembrando que o college privado, ele é mais barato e depois que você termina, você pode trabalhar por tempo integral, né. Só que na nossa estratégia, né, a gente queria vir para cidades que seriam mais fáceis de imigrar, né, que seria de mais de acordo com o nosso perfil. Então precisaria ser ou alguma cidade do rural, né, ou alguma cidade do Atlântico. Na época que a gente procurou, a gente não encontrou nenhum college privado, né. Então a gente acabou tendo que fazer um college público. Como hoje em dia não tem como o cônjuge ter a permissão de trabalho, eu acho que seria mais relevante fazer o de um ano, né. Uma vez que você está aqui, você cria, né, um network, conexões aí com a comunidade aqui. Isso também ajuda a comprovar, né, porque lá nas regras, se vocês verem, fala que você tem que ter intenção de morar aqui, né. Então se você já veio alguma vez, né, que seja para visitar aqui, você tem mais uma coisa para anexar na sua aplicação, né. Mostrando que você tem intenção de morar numa cidade menor, né. Então uma vez que você está aqui, você consegue participar, por exemplo, de feiras de emprego que acontecem aqui, né. Onde você consegue ter um contato bem mais próximo com o empregador, né. Você consegue conversar com as pessoas, né, com a empresa. Então é muito mais acessível, porque as pessoas que estão nessa feira, elas já estão ali com o objetivo de contratar alguém. Então você consegue ter esse contato mais próximo, né, do recrutador e, às vezes, até do gerente, né, da empresa. Então o ideal, assim, se não conseguisse ir do Brasil ou se demorasse muito, né, a gente achasse que está demorando muito, talvez seria vir para cá, né, para fazer o oncólogo, para ter um tempo maior do que uma visita exploratória, né. Além de poder, no caso do privado, você pode trabalhar full time depois de um determinado período. No caso do público ali, você pode trabalhar meio período, né. Daí, no nosso caso, provavelmente, teria que vir sozinha, né, porque o Gabriel não poderia trabalhar, né, ao menos que ele conseguisse algum emprego que ele pudesse trabalhar a home office do Brasil, né, do Brasil para cá, por exemplo, alguma coisa assim. A outra questão é se a gente recomenda fazer uma visita exploratória, né, porque muitas pessoas pensam em vir como turista, né, e tentar uma job offer aqui, né. Bom, a gente optaria por uma opção mais reservada. Teria que ser muito bem planejado para vir para o Canadá, como visitante, fazer essa visita exploratória, conhecer algumas cidades, tentar fazer conexão. A gente acredita que tem que ter bastante dinheiro reservado e não ter alguma preocupação, assim, com isso, porque a gente acha, assim, que é um tiro no escuro, porque não sabe se vai dar certo, pode dar certo, como também pode não dar certo. Então, você vai investir uma grana para vir você, sua esposa, às vezes, família, ou só você, e hospedagem, e para uma coisa que não é 100% certo. Então, a gente, para a gente, a gente não faria isso, mas aí ficaria a critério de cada um, né. Isso falando da nossa realidade, às vezes o cara tem uma vida um pouco melhor, ou tem um dinheiro melhor reservado, o cara está aguardando por muito tempo, é só ele sozinho, ele tem um bom dinheiro reservado, de repente, seria uma opção, mas a gente usaria sempre a opção mais segura. Se você quiser mesmo, assim, vir com um visto de turista, né, para fazer uma visita exploratória, você pode vir, sim. Então, como a gente falou, não é o que a gente aconselha, mas você deve ter tudo muito bem planejado, desde as cidades que você vai ir, que tem os programas que se interessam a vocês, programa rural, etc. As empresas que estão contratando na sua área, você já tem que ter tudo isso listado, para quando você parar naquela cidade, já vai direto nessas empresas, já deixa o currículo, já participa aqui de feiras de emprego, também tem que ver a questão da melhor época para vir, qual que é a melhor época para vir aí, que tem as feiras de emprego. Primavera, né, e verão ali, mais ou menos da metade da primavera, né, começam já as feiras ali, então, final de abril e maio ali, tem muita feira de emprego nas cidades aí, participantes do rural, acredito que no Atlântico deve ter também. É, então, a questão é planejar o máximo possível, para não ter nenhum problema quando chegar aqui, né? Vim com os requisitos todos prontos também, né? Se você quer vir com o visto de turista, você pode vir, mas você já tem que vir, né, com a validação de diploma, a sua prova de inglês, né, provação da experiência profissional, e você já tem que ter certeza que você se qualifica, né, porque lembrando que tem esses requisitos federais, mas tem os requisitos da comunidade também, né, Então, você tem que ter certeza que você se qualifica, por exemplo, nesse caso, né, no programa rural, né, ou se você ir para o Atlântico, né, tem que ter certeza, né? É, é diferente também. É, são parecidos, mas tem umas diferençazinhas, né? Então, se vocês quiserem um vídeo sobre as diferenças, vocês peçam aqui nos comentários que a gente faz também, mas tem que estar bem ciente, né, se você se qualifica e já ter tudo pronto, para quando você se apresentar ali para o empregador, né, você já falar, né, olha, eu já tenho todos os requisitos para o programa, né, para mostrar que você já está antenado do que precisa, né, Inclusive, até teve uma pessoa que ela falou que ela estava tentando uma job offer, né, para o rural e falaram para ela, ó, você escreve ali no seu currículo ali de caneta que você já tem todos os requisitos para o programa, para o programa rural, né? É uma dica, né, quando vocês mandarem aí a sua cover letter, né, ou o seu currículo, né, e a cover letter ali por e-mail, vocês falam que já tem todos os requisitos, né? Mas como a gente é sempre mais conservador, a gente indica que você sempre tente antes do Brasil também, né, vi bastante currículo, procure bastante as empresas, né, porque nós conhecemos brasileiros que conseguiram imigrar através do Brasil, conhecemos outras pessoas da América Latina que também imigrou de outros países, né, Peru, México, o pessoal imigrou a partir de lá, alguns vieram com visto de trabalho a partir de lá, né, Então, a gente sempre indica que você economize mais o seu dinheiro para quando chegar aqui, né, porque você vai precisar dele também quando chegar aqui. A gente, no último caso, assim, é a visita exploratória, né, mesmo assim, a gente, como a gente comentou, a gente não aconselha muito, a gente não faria essa estratégia, talvez. É, a gente sabe que tem pessoas que vêm, né, com visita exploratória e conseguem, né, mas isso é uma coisa de cada um, né, essa é a visão que a gente tem. Não quer dizer que não vá conseguir, né, com a visita exploratória, você pode conseguir, né, mas é mais garantido se você vem já com alguma coisa que te possibilita ficar aqui por mais tempo, né, e se acostumar e fazer um network por aqui mesmo do que vir meio na corrida, assim, né, no ponto de tempo, que seria um visto de turista, né. E quem é membro do canal já tem cover letter disponível, tem documentos lá disponíveis. Quais são os documentos que tem lá disponíveis? Tem modelo de cover letter, modelo de currículo, tem checklist do programa rural, do programa do Atlântico. Mas isso é só pra quem é assinante, hein? O pessoal que é assinante já tá recebendo tudo isso. Assine lá você também, grupo de membros lá, já tem todas essas coisas aí que a gente tá disponibilizando e a gente também vai começar a disponibilizar mais coisas lá. Isso, a gente vai sempre manter atualizado. Pra conseguir uma job offer, você precisa ter um ótimo currículo, né. Então, nesse vídeo aqui que a gente vai deixar, a gente ensina aí como fazer um ótimo currículo, né. Foram currículos que a gente utilizou, né, e que deram certo aqui. Siga a gente no Instagram, deixe seu like, deixe seu comentário. Valeu!